A execução policial termina com a prisão na estrutural, porque esses bandidos estavam fugindo. A Carol que vai explicar pra gente. Exatamente, viu Lucas. Durante um patrulhamento ali de rotina na região ali da estrutural, policiais se depararam com um veículo que ao avistar os policiais começou a empreender fuga, aí utilizando manobras de fuga perigosa e dirigindo de forma descontrolada nas ruas da cidade, como mostram aí as imagens. Dois indivíduos estavam dentro desse veículo e em um dado momento, quando pararam, o motorista sacou uma arma calibre .38 pra fora, sendo então revidada aí a agressão dos policiais. Esse motorista acabou levando o tiro, o outro passageiro conseguiu fugir e no momento estão sendo realizadas buscas pra captura dele. O motorista que portava a arma foi encaminhado pro hospital de base, se encontra detido e o veículo foi constatado que é veículo de crime, né? O motorista que portava o objeto foi encaminhado aí pro oitavo delegacia de polícia, o carro, a arma e agora a gente segue acompanhando a investigação pra acompanhar a prisão do passageiro também. Eu volto com você, Móbrio. Obrigado, Carol, pelas informações. Obrigado, Carol.